Já tinha cavalo crioulo quando tu começou aos 17 anos. O cavalo crioulo, ele tava só aqui no Rio Grande do Sul ou já tava no Paraná, em outros estados? Já era bem forte no Paraná e Santa Catarina. Tá. Já tinha um certo conhecimento na região do centro do país, ali, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tava começando a participar de outras modalidades, como rédeas. Tá. E começando um trabalho de expansão. Tá. De tocar pra cima. Alguns projetos, na época, pra vaquejada. Tu tens alguma data da origem do cavalo crioulo? De onde é que ele veio? Quando é que ele chegou no Rio Grande do Sul? Como é que foi a criação dessa raça? A origem do cavalo crioulo começa lá atrás, na Argentina. Tá. Tá? Eu não tenho as datas na minha cabeça, eu não escondei isso daí. Sim, sim, é. É que eu sou curioso. Se não souber, também não tem problema. Não, não. Mas começa na nossa região do Pampa, há 90 anos atrás. Tá. São 90 e poucos anos que a nossa associação registrou o primeiro cavalo. Pô? É, faz 90 e poucos anos. E aí começou na região de Bagé e aí por toda a região do Pampa e depois veio tomando conta do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. E já tinha na Argentina esse cavalo? Já tinha na Argentina. Em Chile também. Também chamam de crioulo. O cavalo chileno é bem mais antigo. É? A seleção chilena é, acho que é 200, 300 anos mais do que a nossa. Tanto é que o cavalo referência dentro do cavalo crioulo ainda... Eu fico com medo de precisar alguma data, porque como eu não estudei isso... Não, não, de boa. É o orneiro, né? Essa é a grande referência ainda? O principal cavalo da raça crioulo, o principal pai é o lá em Bernardo Orneiro. É um cavalo que veio do Chile em 1979, por aí, 78... Branco, né? É um cavalo tordilho, um cavalo branco, é. Esse cavalo foi o principal cavalo da raça crioulo. Ele até hoje, os descendentes dele ainda são as principais referências, os principais animais. Se não netos, bisnetos ainda trazem muito força. E que deve ser o maior reprodutor da história, né? Ele deve estar presente. Sim, ele morreu em 94, se eu não me engano, e ele é o número um do registro de mérito até hoje. Pô, ainda existe o semen dele? Não existe mais sempre, porque na época não podia. Tá. Eles não podiam inseminar na época, tinha que ser só monta natural. Ah, é? Isso foi aprovado em 2014... Por leito disso. ...que é 2014, 2015, foi aprovado... Pô, que recente! É, pra poder inseminar. E mesmo assim, tem um limite, são 150 doses que pode usar depois de morrer. É, por legislação federal, isso? Não, não, da BCC. Ah, da BCC, tá, perfeito, perfeito.